. . . . . . . . O que é que você ganha? Eu sou você ganha, eu sou eu ganho Não é que você ganha, eu espero que vocês ganhe Eu não vou conseguir ir Eu não vou conseguir ir Eu não vou conseguir ir Oh, Burke. O Brasileiro, O Brasileiro, E aí E aí Tomei do dígura Lá aí Dau Dói le tumei Súgara Vóro Taya Niaza Ó O 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